A NR36 determina que no levantamento, manuseio e transporte individual de cargas deve ser observado, além do disposto no item 17,2 da NR17, Ergonomia, que é vedado o levantamento não-eventual de cargas quando a distância de alcance horizontal da pega for superior a 65 cm em relação ao corpo. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. 36.5.7.1 é vedado o levantamento não-eventual de cargas quando a distância de alcance horizontal da pega for superior a 60 cm em relação ao corpo.